Me chamo Maria Auxiliadora Lara Barcelos, de apelido Dora, Dorinha, Dora ou Doralice. Nasci e me criei no Brasil, onde irei voltar, apesar de você. Sou um dos mais autênticos produtos nacionais. Nasci em Antônio Dias, Minas Gerais, Brasil e nosso governo. Meu pai estava sempre de passagem, minha mãe sempre em sua, sempre em sua, sempre em sua companhia. Senhores, me desculpem, mas eu era criança e idealista. Hoje eu sou adulta e materialista. Mas eu continuo sonhando. E aqui na minha represa, não há lei nesse mundo que vai impedir o boi de voar. Eu sou um boi marcado. Pisei no calcanhar do monstro. E ele virou a sua pata sobre mim. Cego e incontrolado. Foi uma das inumeráveis vítimas do macho verde e amarelo, de pés imensos de barro. Me pisaram. Me cuspiram. Me despedaçaram em mil cacos. Me tocaram nos lugares mais íntimos. Foi um tempo sem sorrisos. De gritos. Gritos no escuro. De gritos. Sufocados. Onde já se viu? Já buticava de asa, minha filha? Eu tinha engolido um besouro. E ele zumbia dentro de mim. Furioso. Pra me lembrar que imaginação incomoda. Viu? A aurora. Lugar de moça donzela. Ela é a barra do marido. E lugar de puta safada é no puteiro, uai. Perdão, meu capitão. É que eu sou gente pra além do meu sexo. E aqui nas minhas matas só percorre quem é nascido no bosque. E o senhor? O senhor tá do outro lado da cerca, já sentiu? Milhões de anos-luz nos separam. Se o senhor e o meu capitão um dia pudesse entender essa distância. Talvez pudesse criar asas e voar. Mas eu não posso te ajudar. É muito perigoso. E Janaína? Janaína já tá se vestindo pra atravessar as águas. É seu. E nosso governo. Unamos as nossas vozes verde e amarelo. Unamos as nossas vozes, meu povo preto e branco. Salve o lindo peinão da esperança. Salve o símbolo ao gosto da paz. Tua nobre presença, lembrança. Receba esse afeto que se encerra em nosso peito juvenil. Beijo. Tchau. 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 Amém.